Olá gente, tudo bem? Eu sou a Nini do Instante da Nini e hoje eu vim aqui gravar para vocês as leituras do mês de setembro. Foi um mês, assim, mais ou menos, foram oito livros, alguns mais longos, outros mais curtos. E todos os livros que eu já postei resenha no blog, eu vou deixar os links aqui embaixo e no final do vídeo eu falo das promoções que estão rolando. Então, vamos começar. O primeiro livro do mês foi Starters, da Lisa Price, já tem resenha no blog. Eu gostei do livro, mas, na minha opinião, a autora deixou alguns pontos, vários pontos inexplicados. E espero que ela consiga reverter um pouco disso no livro 2, mas é um livro que eu gostei da proposta e gostei da narrativa. Mas faltou algumas explicações. O segundo livro do mês foi Odeio Natal, da Tisa Lobo. Foi o primeiro livro de um post chamado Não Indicação, que eu fiz no blog. Eu realmente não gostei desse livro mesmo e por isso que eu decidi dividir com os leitores essa não indicação. Geralmente a gente faz resenha dos livros, positivas ou negativas. Mas quando eu comprei Odeio Natal na feira do livro do ano passado, aqui de Caxias do Sul, eu achei que era um livro divertido, engraçado. E o humor desse livro é um... na verdade nem é um humor, assim. Ele é um livro um tanto apelativo, a personagem não tem nada de interessante, as situações são ridículas. Então, realmente o livro não funcionou pra mim. Eu dei uma pesquisada lá no Scooby e pela primeira vez esse é um livro que tem uma opinião meio unânime do que eu senti também. Depois eu li o livro de crônicas, que foi O Sala de Embarque, do Marcos Mantovani. Esse livro é da Belas Letras. Eu li porque... não só porque eu trabalho lá na editora, é claro, mas porque eu vi muitas pessoas indicando esse livro. E eu gostei. Não foi meu livro de crônicas preferido, mas como ele passou um tempo na Itália, morando em lugares diferentes da Itália, ele traz algumas características interessantes das comunidades onde ele viveu. Então, é um livro bom e se você gosta de crônicas e tiver a oportunidade de vê-lo por aí algum dia, vale a pena dar uma chance, sim. Aí depois eu li Amazon, Guerreiros da Amazônia, já tem resenha pra vocês, é um vídeo, eu super empolgada, eu gostei muito. É um livro de fantasia, ficção e meio ambiente, muito bacana, com super-heróis... super-heróis não, com heróis brasileiros. Gostei muito, estou ansiada pelo volume 2. Depois li meu primeiro, Paulo Coelho também já tem resenha, o manuscrito encontrado em Acre. Agora tem essa marcação porque o Rodrigo tá lendo. Ele ficou bem empolgado porque ele leu também minha resenha, eu gostei bastante. super as minhas expectativas, então vou procurar mais coisas do Paulo Coelho, sim. E depois, estou chegando nos últimos dois livros do vídeo, Tudo Que Ela Sempre Quis, que é o vídeo anterior aqui do canal e também o post anterior aqui do blog. Gostei muito do livro, essa capa engana completamente. Ela não dá nem de longe, assim, a ideia do que o livro passa. Eu não mostrei na resenha desse livro, mas o meu, não sei se vai dar pra ver aqui do lado, o meu livro tá desmanchando e eu postei isso lá no Facebook, do blog, no Twitter e o livro de algumas outras pessoas também tá desmanchando. Então acho que foi um problema de cola mesmo na gráfica. Mas é um livro que eu gostei muito e eu indico. E terminei o mês, gente, lutei pra caramba com esse livro. Eu tava me sentindo muito ruim porque todo mundo adora esse livro, que é o Estrada da Noite do Joy Hill. Eu vou fazer um vídeo de uma... Foi uma ideia que uma menina me deu lá na Sky Nerd, de fazer um vídeo com os livros que eu gostaria de ver em filme. E esse livro vai tá nele. Porque foi um livro que eu demorei muito pra ler, eu me arrestei muito nessa leitura, mas ele é um livro interessante. É que alguns fatos desse livro demoraram muito pra acontecer. E foi isso que me fez, assim, ficar um pouco afastada do livro. É... O Pacto, que é outro livro do Joy Hill, que foi lançado aqui no Brasil, depois de Estrada da Noite, tá sendo filmado. Dei uma pesquisada por cima, mas eu não encontrei nenhuma indicação de que esse livro pode virar filme. Mas em roteiro de filme, em roteiro adaptado, eu acho que esse livro vai ser bem mais interessante, porque ele vai fluir mais rápido. Mas terminei A Estrada da Noite do Joy Hill. Vou, sim, tentar ler o Pacto aí. Se eu não gostar, infelizmente, o Joy Hill vai ficar pra... de vez em quando. Eu acho que eu errei, né? Era três últimos livros do vídeo, e não dois. Terminei o mês com esse livro de poesia, chamado Alcova dos Anjos, do Adriano Moreira. É do selo novo da Belas Letras, do Quatrilho. Em breve, o pessoal que é parceiro da editora, e todo mundo vai saber um pouquinho mais sobre ele. Amanhã tem a apresentação oficial. E, bom, poesia é aquele tipo de livro que não dá pra ler numa tacada só. Poesia tem ser aquele livro que tá sempre por perto, na bolsa, na cabeceira. Você lê um pouquinho de alguma outra coisa, vai lá, pega uma poesia, e assim por diante. Mas, como eu estou me habituando ainda a ler mais poesias, eu gostei, né? Eu ainda não tenho muita opinião formada sobre poetas, eu não li poetas clássicos. Então, eu não sei comparar os jovens poetas aos mais velhos, mas eu gostei e eu espero incluir cada vez mais poesia na minha lista de leitura. Bom, então é isso. Esses foram os livros que eu li em setembro. Espero que outubro seja um pouquinho melhor. E como eu falei lá no início do vídeo, tá rolando três promoções. No Facebook do blog, promoção do kit de starters, já tá no finalzinho, é bem fácil de participar. Só curtir a página, compartilhar a imagem e clicar lá no quero participar. E no blog tem duas promoções, a do Amazon. Deixa eu pegar o livro aqui de novo, peraí. No blog tem promoção de Amazon e também de tudo que ela sempre quis. De tudo que ela sempre quis foi ao ar ontem. E a Amazon ainda tem uns 15 dias pra participar. Então, se você gosta de livros, tem interesse em conhecer esses outros, participa lá no blog, como sempre, os links estão aqui embaixo. Então é isso. Essa semana provavelmente tem em estante da Nini, porque eu tenho alguns livros pra pegar lá na minha casa, lá na casa da minha mãe e da minha avó também. E eu volto no final de semana. Um beijo e até mais.